Fala, fala galerinha! E aí, é isso pessoal? Eu sou Norberto e esse é mais um Elefante Literário e hoje a gente veio trazer aqui as nossas leituras do projeto All About King. Pra quem não estava sabendo, esse mês é o quê? O mês do horror, né? Halloween, outubro, tudo mais. Então lá no canal All About The Book, de Maíra, estava rolando esse projeto de leituras de Stephen King, All About King e a gente veio fomentar aqui as nossas leituras, o que a gente andou aprontando. O quê? Já aprontando o quê? Altas Aventuras e Terrores, o quê? Já chega, o quê? No meu caso, eu escolhi ler O Concorrente, que foi na verdade uma surpresa porque eu achava que eu ia ler um terror, mas eu não li um terror, é uma distopia. E aí, eu fiquei bem... não fiquei decepcionada, porque eu gostei do livro. Mas, né, eu esperava que por ser Stephen King automaticamente seria um livro de terror, mas não foi o caso. O livro conta a história de Ben e se passa em 2025 e aí o mundo tá todo acabado, as pessoas estão super doentes e tá tudo desmantelado, só que tem uma empresa que meio que domina tudo e Ben tem uma filhinha que está doente e ele decide fazer um teste pra um dos programas dessa empresa que é tipo uma emissora de televisão, alguma coisa assim. Tem muito uma vibe meio pão em circo aí porque as pessoas vivem em função dessa programação, digamos assim, e ele decide que essa vai ser a forma dele conseguir dinheiro pra ajudar a família dele. Ben acaba passando pra um programa que, na verdade, eles colocam geralmente pessoas perigosas, digamos assim, porque simplesmente o foco do negócio, assim, o intuito do programa é morrer, porque ele é apresentado na TV, tipo jogos horários, assim. As pessoas podem matá-lo, todo mundo pode matá-lo. O objetivo é matar porque as pessoas ganham dinheiro se matarem ele. Então é meio tenso, talvez, porque, né, ele vai pro programa somente que vai morrer. A gente vai conhecendo um pouco da vida dele quando ele relembra algumas coisas e vai entendendo o que que o fez chegar até ali. É claro que ele não é apresentado à população simplesmente como Ben, eles criam todo um personagem, né, aquela coisa da mídia, né, tem um pouco ali uma criticazinha, ele é um personagem muito irônico e a gente consegue perceber que, de forma alguma, ele concorda com aquilo, mas ele tá principalmente pelo dinheiro. A narrativa é muito rápida, principalmente porque os capítulos são extremamente curtos, são 100 capítulos num livro de 300 e tantas páginas, então, né, você fica naquela coisa, rapaz, vai morrer, não vai morrer, vai morrer, não vai morrer, vai morrer. Em alguns momentos eu fiquei um pouco perdida na narrativa porque é muita ação, 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 ação. Mas deu pra ir de boas. Essa perseguição, ela é levada durante todo o livro, né, porque as pessoas estão literalmente caçando o cara, então você fica naquele medo, só que não é um medo de terror, é um medo, né, do momento. Em algumas passagens ele acaba meio que questionando qual é o papel dessa empresa e como ela manipula as pessoas e como ela consegue jogar umas contra as outras e como só os ricos se dão bem. Olha que coisa contemporânea, não é mesmo? Os diálogos são muito bem escritos, eles vão nessa vibe, assim, bem ação também e tem muita coisa nas entrelinhas ali, justamente dessa crítica que ele faz ao sistema e essas coisas assim. Resumindo bem, foi uma personagem que acabou me cativando bastante, justamente por esse lado meio irônico dele e por ser uma pessoa bem direta e bem prática. O livro, como um todo, é tiro porra de bomba, pelo amor de Deus. Eu tava em dúvida sobre os livros de Stephen King que eu tenho aqui, né, que eu ia ler pra esse projeto e acabei escolhendo, acabei me decidindo por Misery, Louca Obsessão, que é um livro que vai tratar sobre o mal inato do ser humano personificado em quem? Anne Wilkes, que é a fã número um de Paul Sheldon. Ele é um escritor, né, de sucesso muito grande, que escreveu uma série de livros sobre essa personagem chamada Misery. Ela é uma, pelo que eu entendi, ela é tipo meio snobzinha, sabe? É tipo meio que um chiquilito, só que com drama ali no meio, alguma coisa assim. E as pessoas amam esse livro e Anne é a pessoa que mais ama no mundo, segundo ela mesma diz. Paul sofre um acidente de carro e quando ele acorda ele tá sob os cuidados dessa mulher na casa dela, preso dentro de um quarto e é ali que o livro inteiro vai se desenvolver. O clima desse livro me lembrou um pouquinho aquele clima de jogos mortais, né, porque, na verdade, os jogos mortais número um, porque ele se passa todo dentro desse quarto e Paul, ele vai sofrer o pão, vai sofrer o pão. Quem é que sofre o pão? O pão é felicidade. Ele vai comer o pão que o diabo maçou nas mãos de Anne, porque ela tem inconstâncias e tem surtos psicóticos que vão fazer ele sofrer, mas é muito e a gente, com certeza, vai se ligar, vai criar uma conexão com ele. Eu acho que quando o livro é assim, no caso, eu só tenho um personagem, me dizer, pelo qual a gente tem que se apegar, a gente acaba se apegando a ele de qualquer maneira, principalmente porque ele tá sofrendo muito. Então a gente cria essa empatia e acaba meio que sofrendo junto com ele, acaba se sentindo nervoso, acaba ficando ansioso pelo que vai acontecer nessa história. Esse livro aqui é um terror, claro, dividido em três partes e no meio dessas partes tem alguns capítulos da história que Paul vai escrever enquanto tá preso. Uma história que ele escreve a pedido de Anne, uma história que é exclusiva pra ela sobre essa personagem aqui, que no caso vai ser a última história. Eu acho que o primeiro ou o segundo capítulo foram um pouquinho difíceis pra mim, né, pra eu conseguir engrenar na leitura, porque a narrativa de Stephen King, quem conhece, sabe como é. Eu não consegui descrever, mas não é comum como, não sei, outro livro de terror que eu já tinha lido, por exemplo. Mas no final das contas deu certo, eu já tava meio que acostumado com isso, porque eu li O Iluminado dele, inclusive essa leitura aqui é muito mais fácil do que aquela. Talvez pelo tempo, quando eu li Era Bem Mais Novo, eu acabei dando cinco estrelas pra esse livro, porque ele é um terror de fato, do tipo que eu gosto, que é o terror real, o terror tipo com pessoas que são aterrorizantes e não com criaturas místicas e sobrenaturais. E agora é pegar outros livros pra ler. Nem que seja no próximo ao Laboad King, né? Ano que vem, 2017, a gente tá aí. Se você gostou de algum desses dois livros, tem um link aqui embaixo, é esperto que você pode comprar. E ó, ainda ajuda o Elefante do Teralho. Maravilha! Não esquece de deixar o seu like, curtir o vídeo aqui embaixo e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Além de ficar ligado no que tá rolando por aqui. Valeu! Valeu! Se inscreva no canal se ainda não for inscrito, curta aqui embaixo e valeu! O quê? De que a pessoa acabar assim? Eu fiquei, o quê? Que coisa que conhece? Os links, tem que comprar. É, tem que comprar. O tempo, meu Deus, não aguento. O quê? Não está fácil pra ninguém. A gente tem que sobreviver, sabe? O quê?